Vândalos invadiram a delegacia de Miguel Alves na região norte do Piauí e roubaram o fuzil da polícia! Ei, vândalos! Será que são vândalos mesmo, né? Que vândalo é quem anda pichando a parede, né? É quem anda fazendo algazarra em moto. Agora o cara entrar na mesa do delegado e carregar o fuzil! Sabe o que eles fizeram? Além de roubar o fuzil lá do delegado e da saíram na rua Bem, bem, bem! Viva São João! É verdade isso, Tony Black? Aproveitando que a delegacia se encontrava sem nenhum agente, a de Miguel Alves, elementos adentraram a mesma e levaram uma arma. A mesma foi encontrada, mas quem estava de posse dela não foi localizado. A polícia civil e também a militar estão à procura do elemento que invadiu a delegacia da cidade. E, com um agravante, ele chegou a fazer vários disparos no meio da rua daquela cidade. Graças a Deus, ninguém foi atingido. Quer dizer, nem mesmo as delegacias estão sendo respeitadas exatamente por vândalos. A guarnição da Polícia Militar da cidade de Miguel Alves recebeu informações de populares que havia um indivíduo realizando disparos de arma de fogo no bairro Vacaria. Diante dessas informações, empreendemos diligência. Conseguimos localizar o indivíduo. No entanto, ele abandonou a arma e conseguiu se evadir para o estado do Maranhão. A arma foi recuperada, um fuzil .40, que pertence à Polícia Civil do estado do Piauí. Nós tivemos a informação de que o indivíduo se aproveitou da ausência do agente de polícia e arrebentou o gradeado da porta da frente da delegacia, adentrou ao estabelecimento e furtou a arma. A Polícia Civil vai continuar as investigações e as diligências no entanto de localizar o autor do furto. É, aí chega a ser um deboche, uma falta de respeito e outra coisa. É uma tentativa de desmoralizar a segurança pública isso aí, né? Isso depõe contra a segurança pública, isso não pode acontecer. É por isso que tem que tomar providência enérgica, porque se achar que isso aí é uma brincadeira, aí vai vir a balhaçada, gente. Não, eu digo todo dia, triste do poder é que não pode. O poder tem que se impor. Não é na violência, não é na truculência, não. Mas é, quando o cara chega a ponto de invadir uma delegacia, carregar o fuzil e sair por aí frescando e tirando onda com a própria polícia, por favor. E olha que um fuzil desse aí, eu vou te falar, isso aí faz um estrago danado, é fuzil. Olha aí a galera, atirando na rolinha, né? Tá achando bom, bonitinho isso aí, isso vai dar em cabeça de gente. Delegado, vai atrás desse caboclo, delegado. Vai atrás desse caboclo, delegado. Antigamente era com chiqueirador, resolvia depressa demais, viu?